1º de agosto é o dia mundial da amamentação. Dar de mamar aos filhos faz bem para os bebês e para as mamães também. Aliás, temos uma reportagem sobre isso. Deixa eu ver. Benjamin, de 3 meses, é um bebê saudável, esperto e que enche a mamãe de orgulho. Uma criança cativante, sorridente. Falo que é um presente mesmo, um presente de Deus. É o segundo filho da Francielle. A experiência de ser mãe pela segunda vez tem sido uma bênção. E um dos momentos de maior conexão entre a mamãe e o bebê é na hora da amamentação. É o amor da mãe nutrindo o filho. Para mim é um momento prazeroso e eu posso dizer que é um momento meu e dele, um momento só nosso. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a amamentação é a forma mais eficiente, mais eficaz de oferecer ao bebê os nutrientes necessários para seu desenvolvimento e, claro, a sua sobrevivência. Quando a mamãe amamenta, ela está fornecendo nutrientes para esse bebê que vão muito além da proteína, da gordura, do alimento calórico. Ali a gente tem todos os oligo-alimentos, a gente tem toda a história de imunidade dessa mãe, todas as doenças, todas as vacinas que essa mãe já tomou na vida. Ela passa ali através de anticorpos para esse leite, defendendo aquele bebê que não tem o sistema imunológico ainda formado, a estar ali, enquanto ela amamenta, estar ali protegido contra essas doenças. Elaine lembra que 1º de agosto é comemorado o Dia Mundial da Amamentação, cujo símbolo é um laço dourado, pois a amamentação é o padrão ouro para a alimentação infantil. A ideia do agosto dourado surgiu em 1990, quando mais de 30 países, governantes de 30 países, se reuniam em Florença, na Itália, para discutir sobre a alta taxa de mortalidade infantil, onde os países assinaram, juntamente com a Organização Mundial de Saúde, com a Unicef, se propondo a diminuir, através do incentivo à amamentação, para a gente que diminuísse essa taxa de mortalidade. Apenas 4 crianças, entre cada 10 bebês nascidos no mundo, são amamentados. Então, embora a gente divulgue, a gente explique, ainda temos um desafio muito grande para propiciar um ambiente favorável à amamentação. Legenda Adriana Zanotto